Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês. Pessoal, depois de ter familiarizado com esse brinquedo, tá? Depois de ter feito todos os testes possíveis, agora eu vou fazer aqui o vídeo de apresentação dela somente pra gente deixar isso na última foto do nosso site. Como as pessoas já estão acostumadas, na última foto do nosso site a gente tem o vídeo de apresentação de cada acessório, tá? E esse aqui é um acessório que veio pra fazer uma grande diferença no mercado pelo que ela oferece, certo? Essa aqui é uma EcoFlow Glacier, a geladeira nova aqui com Ice Maker. Olha lá. Então, por fora, pessoal, vou tirar esse cesto daqui pra apresentar pra vocês. Por fora, a geladeirinha pra quem não conhece ainda está aqui, ó. Uma alça super reforçada que você pode carregar, inclusive a geladeira é carregada. Ela vem com o cabo 12 volts, que está aqui, 12 ou 24 volts, com esse tipo de conector, olha aqui pra vocês verem, que é o mesmo conector também que está aí no cabo que vai pro 220 ou 110, que ela já vem com a fonte. Uma visão aqui, ó, da parte de fora, é isso aqui que vocês estão vendo. Aqui tem o slot para bateria, que isso aqui é um acessório, tá? Vendido separadamente. Aqui você tem um cabinho que você pode conectar um celular pra carregar também, como usar como powerbank. E aqui ele está carregando, ó, está com três pontinhos, e vai conectado na geladeira. Testes, tá? Que a gente já fez com esse powerbank. Ele durou com a gente, no menos 5 graus, 21 horas, está nos vídeos aí, anteriores, e durou na faixa de 5 horas, a menos 25 graus. A fonte está aqui, ó. O cabo, juntando cabo e fonte, tem aproximadamente 3 metros, cabo e fonte. Aqui nós temos um painel lindo, por sinal. Olha pra vocês verem. Ela está fazendo o checklist. Vocês perceberam a coisa aqui agora? Ela está em uma zona só. A bateria está carregando. Regulagem de temperatura. Opa. Regulagem de temperatura. Olha lá, ó. Até menos 27 graus. Eu já testei ela, foi até menos 29 nas paredes internas. Aqui nós temos, antes disso, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Tá uma zona só, tá vendo? E vocês estão olhando aqui dentro agora, vocês estão vendo essa geladeira sem o cesto e com uma zona só. Na tampa dela, pessoal, tem um negócio aqui muito legal, tá vendo aqui? Isso aqui sai daqui, apertamos, ó, e tiramos daqui. Correto? Agora vocês vão ver o que vai acontecer com essa geladeira. Presta bem atenção pra vocês verem. Eu colocando lá e o painel aqui do lado direito, tá? Aqui um pouco embaixo, aqui no vídeo. Lado direito. Olha pra vocês verem. Vocês perceberam isso? A hora que eu coloquei isso aqui, ela formou o Dual Zone. Olha lá, tirei de novo. Olha lá. E isso aqui tem mola, dá pra vocês verem que ela está apertando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Soltou, apertou. Tá vendo? Ela vira Dual Zone. E tirando, vira uma zona só. Então eu posso usar esse lado aqui. E é nessa hora que se encaixa esse danado aqui, ó. O cesto. Tá vendo, ó? Então ficou o cesto e ela virou o Dual Zone. Então você pode selecionar um lado pra congelar, o outro lado pra alimento fresco. Ou os dois lados congelados. E vocês podem tirar também isso aqui e virar uma zona só. Certo? Pra congelar ou resfriar. LED dos dois lados. Porque quando está usando, ele podia colocar um LED só, mas colocaram dois. Por quê? Quando está usando só o Dual Zone, você pode também separar. Tá bom? Tem uma tampa super reforçada. Pode sentar em cima dessa tampa. Lado de cá. Olha pra vocês verem que legal. Aqui nós temos a opção de colocar rodinha e alça pra transporte nessa geladeira. Vamos colocar uma imagem aí pra vocês verem. O que é possível fazer com ela também. Certo? E esse outro brinquedo aqui, ó. Isso aqui a gente vai colocar algumas imagens pra vocês verem também. Aqui nós temos a forma de gelo. Vou colocar imagens pra vocês verem também. Tá vendo, ó? Aí, ó. Que legal. Então, você pode fazer gelo grande ou gelo pequeno. Ela é totalmente controlada pelo celular. A imagem vai ficar também no cantinho. Então, vocês controlam ela pelo celular. E aqui ela está ligada no Wi-Fi, no caso. Então, você controla ela via Bluetooth no celular ou via Wi-Fi também. Então, eu posso deixar essa geladeira na empresa ou no camping e tal, conectado no Wi-Fi. E a distância, em outras cidades, vocês vão conseguir controlar essa geladeira e saber tudo que está ocorrendo com ela. Uma ótima geladeira pra colocar vacina ou coisas de valor agregado aqui dentro. Que corre risco, certo? Então, você pode controlar ela também pelo teu aplicativo. E ela vai avisar, inclusive, quando a bateria estiver baixa. Acabou a energia, ela foi pra bateria sozinho. A bateria diminuiu ali a carga. Ela vai avisar quando a bateria estiver baixa pra você tomar uma providência. Correto? Então, isso eu achei muito legal. Agora, outra coisa super interessante que vocês vão querer saber. Isso é óbvio. E eu estou aqui pra fazer isso agora. Pra mostrar pra vocês. Nós vamos tirar a medida... Dessa geladeira. Tá? Pra vocês saberem direitinho. Então, vamos lá. Ó. Porque ao vivo e a coras é outra coisa, pessoal. Sem as alças, tá? Sem as alças. 66 centímetros. Certo? Olhando assim, tá? Eu falo disso aqui, largura, tá? Largura. É a posição que a gente vem de frente pra ela. 66 centímetros. Sem as alças. As alças tem 5,5. Ou seja, 66 com 5,5 vai mais dar 11, certo? 11. Então, 77 centímetros. Ela total com a alça. Isso de largura. E se você for usar no teu carro em profundidade, também pode, tá? Agora, eu vou passar pra vocês a medida aqui da profundidade dela. 37 centímetros de profundidade. Tá vendo? Que legal. Nessa posição. E a altura, que é o que todo mundo quer saber dessa geladeira. Com os pezinhos dela, que ela tem um pezinho e não tem como tirar, tá? Ela vai ter 45 centímetros de altura. Nessa geladeira coube, com os acessórios internos, ela coube... Você lembra, Tur? 49 latinhas, Tur? 49 latinhas. 49 latinhas com os acessórios internos e sem os acessórios, 68, né? 63? É. 63. Olha a cabeça desse menino. É uma belezura esse menino. Tá vendo, pessoal? Então, isso aqui tá apresentado pra vocês. Se vocês quiserem maiores testes sobre ela, nessa mesma playlist que a gente tá criando agora, só pra essa geladeira, vocês vão acompanhar todos os vídeos e os testes ao vivo e a cores sobre esse brinquedo. Tá bom? Não deixa de se inscrever no canal da King 4x4. Já aproveita e siga a gente no nosso Instagram, king4x4__. E também temos o arroba king4x4brasil. Essa geladeira vai ficar disponível. Por enquanto, ela já está em falta, que tudo que veio já foi embora. Colocando esse vídeo hoje, ela tá chegando mais ou menos na faixa de uns 37 a 38 dias. Já tem alguns clientes fazendo reserva dela. E no site www.king4x4.com.br ela vai ficar disponível. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos. Sucesso. Paz. Saúde. E fiquem com Deus. Perfeito. Perfeito. Perfeito.